Estamos aqui, estamos aqui e estamos ali, em 360 na internet do Vasco Marcos, que está em todo lado. Eu sinto-me... Ai Vasco, posso estar dois joitinhos? Já me desviar tanto tempo. É verdade, estás com ótimo aspecto de quem foi de férias, não é? Por falar disso, até eu agora estou a ver o nosso próximo convidado, o Telmo, é The Score Music. Se calhar a minha carreira musical pode estar a começar. Nunca se sabe. É o meu sonho. Que era o teu sonho, lembro-te dizeres isso. É o meu sonho. Quando fizemos o Mannequin Challenge, lembro-te dizeres isso. Exatamente. Ai, não há cunha que me põe a cantar. Estás desafilassado, não é? Não há cunha. Bem. Estamos a ter comentários aqui da transmissão de 360. Tenho aqui Marcos Ferreira, Saudades das Gargalhadas da Maria. Helena Maria, o som do Facebook, chega primeiro do que da TV. Olha, curioso, estás aqui, chega primeiro do que da televisão. Engraçado isso. Curioso. Olha, não sabia. Helena, obrigado, obrigado. Pensei que fosse ao contrário. Há sempre um delay do Facebook. Cristina Maria Teixeira, que linda. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Manuela Costa. Olá, Maria. Temos aqui muito feedback. Ok. Pronto. Estamos em 360, como é habitual, não é? Claro. Olha, Vasco, mas falando de algo que me parece interessante, que está na ordem do dia, da semana, do mês, do ano, muito se tem falado sobre a segurança ou a insegurança nas redes sociais, principalmente no Facebook. Eu acho que o Facebook tem sido muito atingido por este tema, não é? O que eu me lembro, desde o nascimento do Facebook, nunca houve um momento tão, diria, difícil ou tão... com tantas medidas que têm que ser implementadas por causa do Facebook. Isto começou... isto é uma longa história. Eu vou tentar resumir em três ou quatro ideias o que é que aconteceu. Isto, se calhar, é a ponta do iceberg. Acho que isto vai-se continuar a falar durante muito tempo, não só no Facebook, mas em outras plataformas, a questão da privacidade. O Facebook foi o primeiro a ser atingido, porque é a maior plataforma do mundo de rede social, mas outras virão, certamente. Isto começou com o Cambridge Analytica, que é, quando se fala em segurança, falamos muito em Cambridge Analytica, que tem a ver com as eleições do Trump e não só, mas muitas outras eleições, com o Brexit, etc. Isto começou com o professor de Psicologia da Universidade de Cambridge, que, na altura, em 2013, criou um quiz que se chamava This is your digital life. Nunca participei neste quiz. Mas, mesmo quem nunca tenha participado neste quiz, mas lembro-me que aqui ao mesmo a dois andava outra febre do outro quiz. Eu nunca participei nada disso e aconselho que não participem em nada. Sim, não façam nada. Não façam nada. O que é que, na altura, em 2013, o mundo também era outro, o que é que esta aplicação fez? Houve milhares de pessoas que participaram neste quiz e, na altura, o Facebook permitia que as aplicações acedessem aos dados da pessoa e a todos os amigos da pessoa, mesmo que estes amigos nunca tenham participado na aplicação. Isto hoje já não é assim. Em 2014, o Facebook mudou, percebeu isto. Mas isto significa que, mesmo com alguns milhares de vezes, as centenas de amigos por pessoa, chegou a 50 milhões de pessoas e conseguiram extrair, aqui faço uma nota, extrair informação pública. Portanto, isto não foi uma quebra de segurança. Isto foi simplesmente, na altura, o Facebook permitia que estas informações públicas, as aplicações tivessem acesso. E, na altura, este professor de psicologia, de Cambridge, dizia que estava a usar esta aplicação para um estudo sobre o comportamento humano e que estes dados, claro, que não podem ser cedidos a terceiros, mas ele fez precisamente o contrário. Não era para o comportamento humano e envolveu a empresa Cambridge Analytica e Global Science Research, duas empresas que estão muito ligadas, falo mais em Cambridge Analytica, em que utilizaram depois estes dados para traçar perfis, construir perfis e foram mais além do Facebook, foram a outras plataformas para recolher dados, cruzaram tudo, para estes dados sempre fixos, para conseguirem influenciar grandes decisões, na política e não só. E esse escândalo veio à tona agora e, provavelmente, vai sair ainda muito mais informações, não só do Facebook, mas outras coisas que aconteceram. Existem vídeos, já existiram jornalistas que foram a essa empresa fazer de conta que eram outras pessoas e filmaram eles a confirmar que faziam isso. Portanto, é uma empresa que recolhe esses dados. Portanto, aqui, a posição do Facebook não sai bem nesta história porque deixou aceder a dados demais, mesmo sendo públicos, deixou aceder a demais dados do que devia e percebeu isso e corrigiu na altura em 2014. Foi, no fundo, o meio para se chegar ao fim, não é? O meio utilizado do Facebook foi o meio utilizado para se chegar a um fim. Sim, sim. Neste momento não há dados ou não há correlações diretas entre estes dados e, como nas eleições, outras coisas que aconteceram, não há documentos, está tudo em estudo, bem como em que medida que se violou alguma lei o Facebook ou não, na altura ou não. Portanto, está tudo em análise. O que é certo é que isto aconteceu, não há nada a fazer. Portanto, esses dados que foram acedidos do nosso perfil público pessoal, não há nada a fazer neste momento em relação a isso. O que há a fazer é, eu protege-me daqui para a frente, é isso que nos queremos focar hoje. Em 2014, o Facebook tomou essas medidas e agiu no passado e o Marcos Lukaberg, há algum tempo atrás, veio anunciar, assume que podia ter feito mais e assume que está a tomar medidas e a verificar todas as aplicações e todos os procedimentos do Facebook para o melhorar. Portanto, tomou a melhor posição possível, que é assumir que houve coisas que não foram bem feitas e vamos tentar corrigir. Às vezes é preciso dar o peito às balas. É assim que se diz, não é? Exatamente. É que eu sou um bocado torta nos postos. E foi o que ele fez. E foi, e teve um post muito longo, não o trouxe para aqui porque ele é muito longo, mas teve-se uma cronologia, foi transparente naquilo que fez, assumindo o erro, se dissermos se calhar o Facebook na altura são dados mais, se calhar sim, há 5 anos atrás o mundo era muito diferente do digital. Isso também é verdade. De qualquer modo, podia-se ter previsto este tipo de situações, isso também é verdade. Minha filha me disse, estávamos a falar estas férias e ela me disse, homem, tu ainda usas Facebook, eu disse, é raro. E ela pôs o Facebook, é mesmo uma rede social para ver. A sério? Ficaste bem com a tua resposta, até a ver. Eu não, mas eu por acaso não uso muito, eu sempre gostei muito mais no Instagram que o Facebook, mas eu acho que o Facebook está mesmo a cair. Bem, continua a ser a maior rede social. A nova geração... Correto, a nova geração sim, é Instagram, sem dúvida, sem dúvida. Sim, mas é uma rede social que tem 2.2 mil milhões, muito maior que o Instagram, e ainda tem... Pois o Instagram é do Facebook, o WhatsApp é do Facebook, portanto o ecossistema é gigante. Portanto, embora no Instagram nós não participamos em quizzes, é verdade, portanto estas questões de privacidade não são tão acentuadas, mas têm acesso aos nossos dados também. Mas, uma coisa é certa, a maior organização de social media do mundo tem que estar muito preocupada com a privacidade dos outros dados, senão implode. Olha, de que forma é que tu achas que a sociedade, de uma forma geral, está ou vai reagir a esta... As pessoas já estão a reagir a tudo o que é privacidade. E é curioso que isto acumula com a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é um tema da ordem do dia, que está, que é até, aliás, maio, próximo mês, que vai, tem que ser implementado nas empresas, está a coincidir também com essa proteção de dados, e eu noto que a reação das pessoas ficaram muito mais preocupadas com a sua privacidade, porque perceberam que, de repente, eles podem ser mal utilizados, por empresas que os manobram, a fim de tentar manobrar opiniões. Como é que podemos... E isto alinha-se também com o fake news e outro tipo de procedimentos que o Facebook também tenta minimizar, porque tudo isso influencia no impacto no nosso mundo. O que é que podemos fazer? Exatamente, no fundo, há como prevenir. Agora, o que é que eu posso fazer neste momento? Coisas simples. O que fazer é rever o acesso a aplicações Facebook, já vou mostrar o link onde é que isto pode fazer, é, neste momento, acedam ao vosso perfil Facebook e vão rever os acessos às aplicações. Removam o acesso de todas as aplicações que não conheçam ou que sejam suspeitas. Ou, se quiserem, podem mesmo suspender o acesso de todas as aplicações. Qual é o único senão que pode ter? É, vai deixar de conseguir fazer login em todos os sites em que fez login via Facebook, e se não é uma aplicação, deixa de conseguir, tem que fazer um registro normal por e-mail, mas se quiser suspender o acesso a todas as aplicações, pode fazê-lo. O que eu recomendo é, remova o acesso de todas as aplicações que não sejam fundamentais, remova o acesso porque pode ter acesso à informação que se quer e não deseja. não participar em jogos, em quizzes, aplicações desconhecidas, e não clicar em links suspeitos em mensagens que está acontecendo neste momento, mensagens e saberes que têm a ver com as aplicações, ou notificações que surgem que são suspeitas. Não clicar. Isto é o que podemos fazer. Então, na prática, o link de acesso é facebook.com.br settings, ou, canto superior direito, setinha, definições. E lá vai aparecer as definições. Nas definições, vão ao separador que diz apps e sites. Tal como nesta imagem que estão a ver, está o link em cima, facebook.com.br settings. Portanto, acerá as definições, depois vão apps e sites. E vai aparecer aqui, e aqui mostra só algumas, todas as aplicações que esse perfil deixou aceder. Então, eu posso retirar todas as aplicações que eu acho que não são importantes, e assim fico com a minha privacidade mais repetida, que sejam estranhas. Portanto, é isto que podemos fazer neste momento. Apps e sites. Apps e sites, exatamente. Agora, paralelamente a isto, surgiu o movimento de elite facebook, que até o Elon Musk, da Tesla, apagou a página da Tesla, e houve muitas empresas que apagaram a página de facebook. Por causa desse fenómeno, que há muitas pessoas que estão perto de facebook, e que estão no instagram, também por causa da privacidade, e outros aspectos. A questão é, adianta eu apagar o meu perfil de facebook por causa disto? Não, não resolvo nada, porque se dados foram expostos no passado, eu apagar e não resolvo nada. É o que nós estamos a dizer, uma vez na internet, depois sempre na internet. Se o facebook é uma ferramenta importante para a vida social, para trabalho, há que continuar a utilizar para servir o propósito que eu utilizo. Comunico com os meus amigos por lá, vou utilizar. Vou passar a ter mais cuidados. Claro. O que eu acho, e que sempre se observou, não é só no facebook, em todas as pessoas expõem-se informação que não devem expor, e esta é uma regra importante, que é, eu pensar, a informação que eu vou expor online, ela pode ficar online para sempre? Pode, então não há problema. Essa é a informação sensível, não expõe online. Eu acho que tu, houve, isto já há alguns anos, dias, uma coisa que, por toda razão, nós temos que pensar, antes de colocar o que quer que seja, devemos fazer uma série de perguntas, a nós mesmos, sobre... Cada vez fazemos menos. Cada vez fazemos menos, é verdade. É algo que vamos querer que esteja sempre, não vamos... Não vou depender. Não vou depender, há sim um conjunto de questões que deveríamos... O impulso é, vou publicar, vai já reações, vai gerar likes, é... Portanto, é a nossa necessidade de sociabilização, que se transpõe para online, mas sim, devemos ter cada vez mais esse cuidado. Então, não resolve nada apagar a conta do Facebook? Apagar a conta resolve, não. Mas, o que é que pode fazer? Pode fazer um backup, se quiser, todo o seu perfil fica com os dados, e se fizer questão, pode apagar a conta. Embora reforce, não vai resolver nada. Apagar a conta. É só se quiser apagar a conta, o perfil no Facebook. Atenção, que se apagarem um perfil no Facebook, vão deixar de conseguir gerir anúncios do Facebook, aceder grupos e gerir páginas do Facebook. Portanto, quem tem a gestão de presença profissional no Facebook, por favor, não apaga a conta do perfil. Se não, vai tudo, desaparece tudo. Desaparece tudo. Portanto, e já agora uma outra nota. E porquê que isto não resolve? Faço aqui um reforço. Não é só o Facebook que acede aos nossos dados. É o Google, é a Adobe, é a Amazon, é o Twitter, e milhares de empresas que têm acesso aos nossos dados. Há até um site... Eu fico cansada, sempre que falo contigo sobre a internet. A Google tem imensos links, por exemplo, no YouTube, sabe os vídeos que eu vi e que eu pesquisei, sabe as pesquisas de voz que eu faço no telefone, sabe tudo o que eu pesquisei, onde é que eu andei no Google Maps. Portanto, as empresas têm muita informação, e isso acontece em outras empresas. A questão não é tê-la, porque tem-na, porque se eu não pago nada por um serviço ou por um produto, o produto sou eu, a questão é o que é que fazem com esses dados. E nós temos que ter esse cuidado e certificar que é essa empresa que é o serviço dos dados, se tem esse tipo de cuidado. Se quiserem fazer download por questões de segurança da conta do Facebook, do perfil, também há das páginas agora, basta aceder facebook.com.br settings, mais uma vez, e depois aparece logo em baixo um botão no primeiro separador, descarregar a conta. Carrega no botão, descarrega tudo, vai demorar um bocadinho, tudo para o computador, fica com o backup de toda a informação, é muita informação que ele tem acesso, e vamos ficar com ela. Podem fazer por questões de segurança, ou podem tomar a ação drástica de apagar a conta do Facebook, e ele pede aqui para apagar, demora 90 dias a apagar totalmente todo o registro. Porquê? Eu acho que é na expectativa de nós nos arrependermos. Eles não dizem isso, eu acredito que seja isso, em 90 dias. Não há justificação possível. Pode haver backups redundantes, pode haver procedimentos internos de backup de dados, duvido que sejam 90 dias, mas enfim, é a informação que ele dá. Acredito-me que seja mais para nós nos arrependermos, e a maioria das pessoas vai-se a sepender. E volta, e volta. E volta, e volta. E volta, e volta. Volta que estás perdoado. E portanto, é aqui que se pode fazer. Eu não recomendo fazer, a não ser que já antes deste tipo de notícias, já não tivessem vontade de ter uma conta do Facebook, e quisessem pagar para alguma razão. Eu acho que é uma ferramenta importante. O que é que o Facebook... E agora a questão é, o que é que o Facebook está a fazer em relação a isto? Eu acho que era realmente importante. Eu não estava aqui a fazer nada, não é? Quem iria achar? Demitíamos já assim, não venho mais à rede de redes sociais. Não, poderia... O Facebook não é importante, mas é o Instagram, e é o LinkedIn, e há outras, portanto... E se calhar um dia vamos estar a falar sobre isso. Olha, o Facebook já foi, e agora é outra. Nunca se sabe. Para já não. Para terminar. O que é que o Facebook está a fazer, então, em relação a isto? Está a melhorar os processos de privacidade. Sim. Portanto, isto veio acelerar já um conjunto de procedimentos que o Facebook já estava a ter nos últimos tempos. Isso. Já há um ano ou dois. E veio acelerar o processo. Melhorar o processo de privacidade. Está a rever manualmente todas as aplicações, através do processo da API, que é a ligação de comunicação com o Facebook, tudo o que eles têm acesso a dados, portanto, está a passar tudo a pente fino. Vai passar... Esta é uma novidade importante. Vai passar a haver transparência de anúncios políticos, especialmente nos Estados Unidos. Porque em Portugal isso não é possível fazer, tirando alguns pormenores específicos. Quando alguém faz uma campanha, vai ser público. Qual é a empresa que está a patrocinar aqueles anúncios? Qual é a performance que está a ter com aqueles anúncios? E todos os anúncios que está a fazer para aquele político. Portanto, vai haver 100% de transparência de anúncios políticos. Isto vai mudar muito o jogo. Portanto, qualquer coisa que se tente fazer será público. E isto depois vai ser expandido também para empresas. Tem sido muito criticada especialmente a parte de empresas. Vai expor um pouco a estratégia. Eles estão até lá em cima, tem que ser muito... Estou com cara de infarço colhida. E também está a desenvolver processos, já está a fazer há algum tempo, para identificar e minimizar as notícias falsas. Também tinha a haver um pouco este câmbio analítico, de libertar informação e notícias falsas. Isto, com as eleições também nos Estados Unidos, com as notícias falsas, que no fundo influenciaram muito a opinião de muitas pessoas. Segundo a informação que se recolheu em relação a isto, sim. Gosto muito doar, sim. Olha, Vasco, as pessoas podem aprender muito mais sobre isto, quer nos teus livros, quer em muitas das ações que tu fazes pelo país de fora. Exatamente. Todas as semanas temos sempre ações a decorrer. Podem ver toda a informação em... em... VascoMarcos.com Perfeito. Muito obrigada, Vasco. Foi um prazer, uma vez mais, receber-te. Vamos seguir em frente.